Nesta última semana, nesses últimos dias, várias pessoas que enquanto dormem acessam vales profundos, vão para vales atormentadores, vales caóticos. Caríssimos, em verdade é importante refletir como estão seus pensamentos. A forma de como você está preservando seus pensamentos, coloca você a experienciar vales caóticos da sua mente. Os clamores das emoções, principalmente emoções que vibram em baixeza de hertz, de frequência em hertz, com uma atração caótica para espíritos vampirizadores, a ausência efetivamente do bom ânimo, colocando em repouso seguro aparentemente, deixando com que você se acostume com o caos mental ou até mesmo com a letargia do ato de agir e de se prontificar diante da sua guiança, diante do coletivo a ser vivenciado. Pois em verdade, caríssimos, a espiritualidade jamais amedrontará quem quer que seja diante dos trabalhos a serem feitos. Pois a espiritualidade, este grande arcabouço que está aqui colocado à disposição de todas as almas no projeto encarnatório no planeta Terra, a espiritualidade está para conduzir cada ser, na sua experiência, da melhor forma, provocando os atos de resignação, de resiliência. Resignar-se coloca em prova cada vez mais a sua fé. Daquilo que aconteça com você, por mais doloroso que seja, por mais que o seu coração e a sua alma experiencie dores profundas, resignem-se diante da forma inteligente e majestosa de Deus. Pois, caso contrário, ficará aprisionado ou aprisionada no egoísmo, no envaidecimento da alma e, com certeza, matará quem está vivo, quem nunca morreu. Aos seres que estão no mundo dos mortos, permita que eles continuem vivos e não mate-os por duas vezes, no mundo dos vivos e no mundo dos mortos. Permita que no mundo dos mortos eles continuem vívidos em cada um que está na experiência humana, em cada um que está manifestado aqui. E que todos os vales que você tenha que atravessar nessa jornada seja fazendo valer toda a experiência que você teve com este ser, que seja horas, dias, meses ou anos que você compartilhou com este ser que já transicionou para o plano espiritual. E assim, você criará patamares ainda mais elevados para os seus pensamentos, colocando mais brilho em seus dias, jamais se culpando de estar sorrindo feliz por conta da transição de algum parente entre querido e amigo que fez a transição ao plano espiritual. O quanto os mortos merecem a honraria de continuarem vívidos em cada um de vocês. Caso contrário, vocês estarão matando duplamente. Diante da morte, diante das justificativas colocadas aqui no plano da matéria, para assim ele transicionar, ele e ela transicionar para o plano espiritual, e assim você, fazendo do seu livre-arbítrio de fazer com que aquele desencarne provoque mobilizações interiores de ressignificações necessárias, ventiladas pelo apoio espiritual diante do seu cajado para a continuidade da sua vida encarnatória, jamais se percebendo sozinho, sozinha, pois a todo instante, a sua espiritualidade, a força que move a sutileza dentro de você, está garantida em seu coração e em todas as suas percepções. Vivenciar a espiritualidade com esta leveza, com este primor encarnatório, vivenciar o belo e festejar as pequeninas vitórias, as pequeninas coisas que você empreende de forma grandiosa da sua jornada. Não só olhar aquilo que falta na sua vida encarnatória, mas agradecer aquilo que você já tem e aquilo que você tem também como arcabouço de ensinamentos garantidos já pela sua própria experiência encarnatória. Se você estiver com o olhar somente para o que falta na sua vida, você senta novamente na bancada do egoísmo, da vaidade, querendo que Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, faça o que você quer e não o plano divino estabelecido pelas escolhas de cada ser respeitando a forma de que Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, manifesta em todos os modos de agir, ser, estar e frequenciar. Pois não é culpa de Deus nenhuma das mazelas que porventura você vivencia dentro do seu coração as dores do seu corpo ou da sua alma. A CIDADE NO BRASIL